Comunidade não é vítima da inundação, exige governo do Ministério de Obras Públicas. Ato modifica a ponte direção da IBC-Iba-Becucicraic, no Nelabele provoca a inundação e a tempo udã. Comunidade Cira-Hatou preocupação e a segunda semana relaciona a inundação que acontece e a loronhada fula. Vítima da inundação Isabel Metapaula considera que não é vítima da inundação, mas não é vítima da inundação. Vítima da inundação é vítima da inundação, mas não é vítima da inundação. Vítima da inundação é vítima da inundação, mas não é vítima da inundação. Vítima da inundação é vítima da inundação, mas não é vítima da inundação, mas não é vítima da inundação. Vítima da inundação é vítima da inundação, mas não é vítima da inundação. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. A inundação acontece e o sábado, o domingo, o domingo, o fulano abril, resiste dados provisórios. O domingo, 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 o domingo O que é isso?